E aí pessoal tratorzão articulado aí o negócio é o seguinte eu fui fazer a tampa traseira ele mas não consegui cabar não que eu fui mexer em outro serviço aqui ó deixa eu mostrar a máquina aqui rapidinho aqui só vou passar um resumo aqui porque eu tô enroscado nessa parte de trás da articulação da máquina aí ó o tamanho da máquina agora deixa eu mostrar do outro lado ali E aí eu esqueci de mencionar essa chapa aqui é tudo para fazer na parte da reforço da máquina do chassi aí tem mais tem mais uma bagaceira essa chapa olha a grossura dessa chapa aí ó Aí eu vou trançar depois olha a grossura da chapa ó o negócio é bruto e essa daqui é para apanhar na parte de cima ali ó Aí eu tenho mais uma chapa aqui ó se precisar e eu corto o chassi e vou emendar né Olha a grossura dessa chapa aí ó aí eu faço umas emendas aí né que a gente tem um plasma moleza né Aí é o seguinte agora deixa eu mostrar do outro lado da máquina ali essas daqui é para fazer o reforço Essa daqui eu tenho que cortar um triângulo e emendar aqui ó agora deixa eu mostrar do outro lado ali e vou mostrar para vocês olha lá o que que eu fiz ali aí não vai dar tempo de colocar não vou ter que arrumar um sargento para poder puxar o chassi que como aquela chapa era tudo torcida essa chapa de quase oito milímetros ali ó aí eu vou ter que bolar uma ideia ali para puxar aquilo aí para poder encaixar a tampa vou mostrar a tampa ali vou cortar uma chapa no plasma ali que ficou o espaço ficou pouco ali para poder encaixar lá na parte de trás do chassi lá deixa eu mostrar do outro lado da máquina olha aí ó do lado esquerdo lateral da máquina o projeto é grande é o tamanho aí ó o bicho é monstro vai ficar top demais vai pintar deixa eu mostrar agora lá a parte de trás aí deixa eu mostrar aqui a parte de trás ó olha o tamanho olha o escapão aqui ó o bicho é bruto hein vai ficar top demais tá ficando top demais esse projeto aí eu não vou nem mostrar o interior da gabina da máquina para não ficar grande demais o vídeo olha a gabina florestal aí depois vou colocar dois serras ali para reforçar passar a gabina aí a parte de trás aí ó isso aqui vai ser tudo trançado de chapa vou colocar a chapa aqui depois vou colocar mais outra chapa aqui ó toda parafusada aqui ó vai ter chapa aqui vai ter chapa aqui tem ó os reforços aí da articulação ó isso aqui é a transmissão da pá carregadeira caterpillar no meio meio aquelas pazonas grandes que eles usam em pedreira o tamanho desse aqui é eu já medi daquela da gabina lá em cima até aqui embaixo no chão dá três metros e quarenta e dois de altura o bicho é bruto olha só aí a diferenciação eu tenho que comprar a cruzeta daí a luva daí ó porque a luva daí quando eu peguei esse diferencial eu já não tinha deixa eu mostrar de assim a máquina eu vou mostrar aqui que eu tô fazendo aqui agora tô fazendo fechamento daqui de trás vou fechar tudo isso aqui ó e a ferramenta até aqui ó eu tava usando aqui ó por esses buracos aqui ó furei os buracos todinho aí é só parafusar ó aí aqui no caso vai cinco dez parafusos vai cinco lá e cinco aqui ó ó ver esse dia sim o tamanho da máquina negócio é bruto aí vai ficar show de bola eu vou mostrar só uma palinha aqui não vou nem ficar mostrando muito aqui porque esse negócio da parte do fechamento aqui também vai dar um trabalho as cadeiras de conforme eu vou parafusando esse suporte aí que esse suporte aí da balança original da pá carrega pedra catarpila na minha meia eu não vou colocar isso aí eu não eu vou colocar ele mas não vai funcionar né o que vai funcionar esse aqui vai ser igual a da engesa que vai mexer chassi pode assim a vista assim esse chassi aqui ó vai trabalhar independente daquele chassi lá você está vendo que eu tô vendo é que eu tô aqui no lugar alto aqui ó tô em cima da calçada da casa aqui da minha casa aqui aí eu tô fazendo esse fechamento aqui que no caso eu vou ó fiquei enrolado o dia inteiro aqui ó e não consegui terminar essa parte ó aí eu tenho que cortar a beiradinha porque tem que encaixar aqui ó tem que encaixar aqui aí não encaixa porque ficou um pouco mais coisado aí eu já vou parafusar os parafusos já tá aí no pacote aí ó os parafusos já tá aí eu peguei aqui já para parafusar olha a furadona na caseira aí na área e essa daqui eu só uso para furar uma broquinha fina aí ó de três milímetros para poder depois eu furo com a de um quarto depois eu furo com essa de dez milímetros agora deixa eu mostrar na morsa aí o tamanho da máquina ó vai ficar top demais aí bruto em pode engatar depois eu tenho que arrumar a grada e arruma para ela a grada do nivelador eu já tenho vou mostrar aqui na morsa aqui a parte da tampa de trás aqui e aí eu cortei um serra aqui eu nem mostrei porque isso aqui era da semeadeira que eu falei aí essa chapa já dá para fazer suporte ó dá uma olhada aí essa chapa já usa para fazer suporte aqui eu junto dois aí ó tá aí no copo ela fica um suporte reforçado aí você que eu cortei com bico estourado mesmo chapa de oito milímetros ó que é esses pedaços a gente utiliza para fazer outra coisa e aqui eu cortei aqui que eu não fiquei arrancando essa cantoneira não porque senão dá muito trabalho né ó cortei aí arranquei a estrada tudo no plasma nossa chapa aqui mesmo que chapa boa arranquei no plástico era soldado do lado ó cortei tudo no plástico e esses dois ferrinhos aqui também ó que era soldado lá na lateral cortei tudo no plástico mas não uso lixo a dedão aqui não era demais né e a gente que tem plástico aí ó essas peças aqui era de uma peça gosta da igual essas aqui ó eu peguei as duas aqui aí eu peguei as duas aqui as três na realidade que só desmanchei uma era desse jeito ó olha aí cada solda que tem isso aí ó dá uma olhada acho que não sei se é eletrodo 7018 daí que acontece eu desmanchei isso aí para poder fazer essas peças que tá aqui na morse aqui ó deixa eu mostrar aqui aí no caso é para fazer o fechamento da traseira da máquina aí desse lado aqui entra lá ó que a chapa é de 8 milímetros né que acontece aí eu ponho a garga aqui já ó pode ver que ficou mais estreita eu vou cortar um pedacinho aqui no plástico vou mostrar aqui agora deixa eu ligar colocar no tripé aqui vou ligar o plástico para nós cortar olha vamos cortar eu vou cortar aqui ó vamos ver se ela vai pegar legal aqui é aqui mesmo aí ó aí sim se eu fosse cortar no lixado esse aí ia demorar um tempão ó aí deixa eu tirar aqui o aplicado pessoal já tá ficando de noite aqui ó não vai dar tempo de eu acabar isso aqui eu ia mostrar para vocês já pronto mas não eu vou fazer um vídeo porque senão não vai dar tempo fazer vídeo de mostrar hoje ó aí eu fiz um pouco mais largo aqui porque é o seguinte daí na hora que eu encaixar lá né aqui eu vou dar um acabamento ainda eu vou soldar por lá dentro também isso aqui que isso aqui vai encaixar no chassi aí vai ter parafusado assim por fora aqui daí fica um tanque de guerra mesmo ó olha como ficou essa tampa aí ó que acontece ó do lado de cá ó do lado de cá tá um pouco mais estreito mas depois que dá acabamento fica igual as duas dá acabamento nas duas aí ó como é que ficou ó é isso aí mesmo que a gente é isso aí mesmo a gente não tá traído perfeição aqui essas duas chapa é daqui as lá que eu falei que eu mencionei ó chapa de semeadeira ó agora o celular dá uma focada aqui que que acontece essa chapa eu utilizo tudo e no projeto aí ó se não tiver se não der aquelas ali eu corto mais alguma daquelas ali no plasma lá um monte de chapa que eu tenho lenda mas tá que tá acabando minha pia de sucata aí o que acontece agora eu vou é fechar o vídeo por aqui só vou só dar uma palinha nesse daqui vou mostrar pra vocês aí ó deixa eu virar a peça aqui pra vocês verem como é que é o red vu que foi aqui ó coloquei uma cantoneira por dentro aqui deixa eu virar a peça vai mostrar como é que ficou isso aqui ó a engatadorzão vai bem no meio aí o engatador aí depois vou colocar um por baixo aqui para a grade roma né porque e para a semeadeira de soja não sei se precisa ser mais para baixo tem que ser mais para baixo aí pelo pela altura que eu vi acho que não vai bater aí tem que ser eu coloco um reforçado para baixo da máquina deixa eu virar para mostrar do outro lado olha o negócio é o seguinte aí que é de rua aí eu coloco a cantoneira assim ó aí da mesma largura que é aqui embaixo eu fiz aqui em cima e eu me medi pelo chassi lá da máquina para ficar padrão que isso aqui vai vestir lá né eu vou colocar cinco parafusos desse lado e cinco parafusos daquele lado lá ó aí amanhã vai dar para ver esse aqui pronto que eu não vou conseguir fechar terminar esse aqui hoje não que eu quero colocar esse aqui na máquina lá ainda tem que só dar uma chapa aqui eu vou ter cortado no plasma chapa só dar um pedaço aqui para fazer a parte de cima que vai ter uma emenda aqui ó que eu vou fazer isso aqui é de duas partes porque senão o cara não vai aguentar pegar não já dá um peso aqui que não tem quem aguenta e a intenção aproveitar esse material vai tudo é como ficou isso aqui ó ficou bom demais hein aí eu vou passar um cordão de saldo aqui também ó eu vou passar eu primeiro eu vou apanhar lá ver se dá certo mesmo para conferir né porque de um lado só para você arrancar aí é fácil agora se eu só dar dos dois lados aqui eu tô morto para arrancar depois ó aqui é que acontece aí só se cortar eu vou passar um cordão de saldo aqui amanhã ó aí amanhã esse aqui nós já vai ver se finalizado para afusar lá na máquina vai ficar legal né aí depois que eu colocar o reforço aqui do meio eu vou colocar reforço eu já vou apanhar aquele engate bruto aqui ó que eu falei que eu ia fazer aí no caso vou fazer um engate para frente e dois engates para traseira da máquina aí ó eu vou ver ou qualquer coisa eu só faço um na parte de trás e um na parte da frente né não precisa mais né aí aí eu coloco a cantoneira assim ó eu coloco a cantoneira é assim que deve ficar certinho né deixa eu virar aqui para soldar aqui eu vou dar uma palinha essa nenhuma aqui ó deixa eu mostrar porque que eu uso a cantoneira ó eu vou tirar aqui os coisas que eu vou mostrar ó porque que eu uso a cantoneira ó todo mundo sabe disso aí mas aqui é o seguinte deixa eu mostrar aqui ó porque a cantoneira já é certo ó já tá com cair aqui porque o peso né deixa eu falar aqui aqui para nós poder vamos poder a cantoneira certa ó e essa cantoneira bem certa mesmo eu desbastei aqui um pouquinho que a lixadeira aqui um calombinho aqui ó e esse calombinho da rapaz olha como é que ficou certo isso aqui ó dá uma olhada como é que isso aqui ficou certo ó é que a chapa também não é 100% aqui tem um tinha um comidinho aqui ó tinha um gastado aqui ó aí é o seguinte olha aí ó como é que ficou aí isso aqui vai encaixar lá na outra chapa isso aqui vai ser assim ó vai encaixar assim ó ó mas você vai ver como é que vai ficar um tanque de guerra aí isso aqui vai ficar tudo amarrado de chapa depois vou colocar a chapa para todo lado e olha a grossura da chapa ó a chapa é grossa e ficou ó como é que ficou bom isso aí ó deixa eu virar aqui para nós dar uma soldinha aqui do lado de cá aqui que eu vou fechar essa parte de cá na solda aí eu vou colocar na máquina ver se está certo mesmo vou passar um cordão de solda aqui amanhã antes de pôr ela lá que dessas partes já vou deixando mais liberado porque depois nós temos que tirar isso aqui para fazer a pintura tudinho para dar um grau nisso aí passar um jato de areia ou um uma escova de aço bruta ou uma lixa com água para tirar essa sujeira básica aí para poder eu fazer uma pintura boa nessa máquina bruta vai ficar show de bola olha o tamanho dessa chapa aí se fosse comprar uma chapa dessa daí ó parece que é pequena aí fica um tanque de guerra essa chapa aí deixa eu virar aqui para não soldar olha eu vou dar uma soldinha aqui só vou soldar um pedacinho aqui só para não dizer que mostrou nada mas aí eu vou terminar de soldar e aí eu não vou mostrar mais esse aqui já finalizada mas não é da continuidade e aí tá bom não vou mostrar mais não porque é o procedimento demorado não se no vídeo já vai ficar gigante aqui olha aí a peça aí aí eu só soldo um pedacinho aqui eu vou terminar de soldar esse resto aqui aí amanhã ver o mês que certinho ver se deu certo lá na máquina olha o trator já articulado lá aqui que acontece aí nós dá continuidade aqui amanhã já mostra aqui terminado que aí nós vai ter que fazer a parte de cima depois vai dar um trabalho as cada tem que fazer resumir isso aqui que é um procedimento é demorado né deixa eu mostrar a frente do bruto aqui para nós fechar o vídeo olha a frente do mostra aí aí amanhã nós dá continuidade aí e na parte de trás da articulação da máquina aí falou